Ei, pode botar pra ritmar Aquele pique, aquele pique, vamo começar Sequência Z, 0,2, aquelas coisa toda Moleque, LC, 22 Vamo começar, véi Só pra arrastar, xereca no chão, vai, vai Xereca no chão, vambora, bebê, vamo começar Vamo começar, vamo Esse é o pique da sequência, 0,02 Esse é o piquezinho, mas sempre tem Tem nem uma bagunão, nega Vigilance, é só meu, tá, 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 tá Durou só, tô com careca Sai, com amor Fica de 4, fica de 4, fica de 4, fica de 4 Aquela bota a palma da mão no chão Fica de 4, fica de 4, fica de 4 Fica de 4, fica de 4, fica de 4 Fica de 4, fica de 4, fica de 4 Fica de 4, fica de 4 Vamo nessa, mulher, vamo nessa Olha só, olha só Piquezinho da sequência, 0,02 Muito ritmado Piquezinho do 130, vambora Vamo pra arrastar, xerequinha no asfalto liso Vambora, vem que vem Vambora, vai, cara Ritima Pique do 130, gostoso e falas pra xereca Vem suando a xerequinha Só aquecimento, vai Apenas começando Só pra suar xereca Eu vou sentar Eu vou sentar Eu vou sentar Vai na pica do BH Calva, 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 calva De penetral Calva, 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 calva Ele é bandido, bandido Bandido, bandido, bandido Bandido, bandido, bandido Bandido, bandido, bandido Para não, vai de 4 Para não, para não Hoje tu dá uma sentadinha Na pica do Filipim Vai de 4, vai de 4 Para não, vem! Vai de 4 Hoje eu vou dar uma sentadinha Na piroca Hoje eu vou dar uma sentadinha Falou o MT Safadão Hoje o mano a votar Ele é apenas Night de 4 Hoje eu vais dar uma sentadinha Hoje eu vou dar uma sentadinha Hoje eu vou dar uma sentadinha Um nome daロetcão sergeio Rebola, rebola , Hoje eu vi ああ jetivo MacBook Rebola Rebola, refuela Rebola, rebola Rebola, 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 rebola Bebê, ói, vou ver que o cara Vocês aqui na Joga Sujo o nosso é o comentário deles Tio Pati, Tio Pati, Tio Pati Olha o fóde co sapi da gestão inteligente Tio Pati, Tio Pati Ó os cri é que tá presente Tio Pati, Tio Pati Solta o tamborzinho 13 no 130 O Célio e o Gordão tamo juntando Aqui na joga surge o nome é o comentário delas Gerose bem trajado na cintura da peça Hoje eu tô de nave que eles piquem, tô online A gestão é inteligente, por isso as piranha rente Sobe se tentar dar o tio, batinha está de frente Pode com o sapinho da gestão 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 Vai de quatro, vai de quatro Vai de quatro, para não, vai Corre aquecendo Alô, Caís Não se assusta, sabe? A mulher é preparada, vai de quatro Vai de quatro, vai de quatro Bem plena, joga o muco, vai bebê Bem plena, vai de ar Joga o culpa atrás Gosta, passo o costa Gosta, passo o costa Olha o imposto das meninas que tá dançando de costa E para o machucado Deixa o bala rolar, só vai, vai, vai com as bravas do meu parceiro e G-dance Não tem jeito Passa de mim, passa de mim, passa de mim Passa de mim, passa de mim Vai de quatro, de quatro Vai de quatro Elas pedem com carinho Pode botar pra ritma É pau na chota, pau no cu, é pau na chota, pau no cu, é pau na chota Ô mulher, não sei o que tu gosta, você é pau no cu, você é pau na chota Ô mulher, não sei o que tu gosta, você é pau no cu Hoje eu vou comer a Letícia, amanhã vai ser a Larissa, minha base brota uma gostosa que eu não sou Agora não sabe, não toma, não toma, não toma, não toma, não toma, não toma, não toma Toma, 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 toma na chota, solta a ponte, qualidade Só tá ponte, qualidade, solta a ponte, solta a ponte, solta a ponte, solta a ponte, solta Ô mulher, ô mulher, só fala via DC, que a pepeca no chão, fica a buceta no chão, fica a buceta no chão Grava o vídeo no Instagram, me marca, a calada, arroba LC 22 da Albana, vambora, vambora, vambora Sensualiza com as amigas, sensualiza com as amigas Sensualiza com as amigas, sensualiza com as amigas Pourra não, vem aqui Educandoрал a l вол break, like C styro,ahah, c диável ali, casa x Fala não, vem que vem. Fala não, vem que vem. Pode vim, pode vim, pode vim. Pode vim, pode vim, pode vim. Mas já dançou, já rebolou. Pode vim, pode vim, pode vim. Fala mulher de quavio. Já danço, já rebolo Cara, não pute, vem rebolo Ha, 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 no popozão Ha, 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 no popozão No popozão Ela chega nela, chega na fase da posição Estigada de balinha, ela tá cheia de tensão É menina Descentar, descentar, descentar Mãe, eu não quero ver 40 anos Eu quero ver o Carlos do Senado O Trêm Louco da Vitality Marra na vem, vem perereca Vem perereca Cremisa Vem, 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 vem Vem, 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 vem Perereca, vem, vem, vem Para não, para não, para não Vem, 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 vem Perereca, pode vim, pode vim, pode vim Oh, fovinha, vem Já dançou, já recolou As novinha do complexo, meu pipi no seu popô Vai, vai, levanta a mão, hoje eu vou comer alguém Hoje, eu vou comer alguém, hoje eu vou comer alguém Aponta pra aquele teu amigo, né, e ainda não comeu ninguém aquelas coisas Hoje eu vou comer alguém, hoje eu vou comer alguém Como nessa, como nessa, só pra arrastar xereca no chão E o clima não para, do Lola Fã Te adico, te adico, te adico Fique no 130, gostoso e falo, acho cheiro, reto, cara Essa é a tua filha, do tio Na Lola Fã Vai Oi, essa é a tua pata, o buggy Te bota pra foder Amassa ela Pada o tio, que te faz enlouquecer O BH, ele não te ama Essa é a tropa do Fiminense Mas só pra poder te comer O ratinho te ama Mente pra você A tosina lança só pra poder te comer O ratinho te ama Mente pra você A tosina lança só pra poder te comer Não é tão saco, não te ama Nem tem bagado não, nega NG dance, é só meu Tô, 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 tô Essa é a tua filha, essa Viques e dos cria não para Vô, bora, vô, bora Vô, bora, vô, bora Tive que lançar, tive que lançar, tá ligado? Ele é medo de putaria gostosinho, tá ligado? Alô, Emmanuel Só os cria, só os cria As coisas, né? A losanga, alô, caralho Alô, maluquinho Alô, ser queijinha Que ela ensina, tá ligado? Eu me senti perdendo a voz Como que vamo? Ei, como é que nós chegou na puta da linha? Ela veio aqui pra linha Cheia de desa nos cria Tentou dar pra o Emmanuel Mas ela não aguentou Vai Se segura na equipe, segura Vai, cara! A bolha é preparada A bolha é preparada de quatro agora Vai, treme tudo Treme, treme, treme Vamos olhar essa bebê, vamos olhar essa Eita A tropa do novitico Vamo, li Tropa de caixinha OGB do jim Lodene, faixa preta, tamo junto Anguelinha Aqui na Sabe o que que eu queria? Sabe o que que eu queria? Come só a bucetinha Come só a bucetinha Come só a bucetinha Soca gostoso, filha da puta Ela não pode vê um envolvido Que a bucetinha dela pisca Lem, pereira Cacabandida Vem, pereira A tua amiga bandida Vem, pereira Vem, pereira Vem, pereira Fora colheir Eu não sei o que você usa, morre Me bugou muito com o crime E eu quero fuder ai tu olha pra minha cara ai tu acelera e vem vem cá boas de flagarim 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 ô moça, coloca bem devagarinho, garota, te abunda forte ô moça, coloca pra minha cara, te abunda forte ô mô, 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 mô mô, 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 m Bola no chão Bola no chão Deixa o bala enrolar, só com as bravas do meu parceiro e G-Dance Não tem jeito Bucetão Buceta B, Buceta G Ou Bucetão G Bucetão 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 Escolhe quem tu quer fuder, com o GB com o E.U. Escolhe quem tu quer fuder, com o GB com o E.U. Escolhe quem tu quer fuder, com o GB com o E.U. Escolhe quem tu quer fuder, de 4. Senta com a bucetinha, senta com a bucetinha, senta com a bucetinha, no pique do 130, de 4. Só essa vez que eu vou gravar porque eu não sou MC não. Senta com a bucetinha, no pique do 130, Não entrando não, vai! Ela vai me dar bucetão Na Inglaterra Na Inglaterra É no pistão do Inglaterra Vamo nessa, vamo nessa Vamo nessa lojota sendo salgueiro Caralho vai! Hoje tu dá uma sentadinha na piroca do novinho Dá uma sentadinha na piroca do novinho Jogando, 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 joga! Hoje eu vou dar uma sentadinha na piroca do novinho Jogando, babusa nele, sentando no all Hoje eu jogo, babusa nele, sentando no all Sentando no all Sentando no baroca do novinho Ser end environment É babura ou lança? Porque me encontrou? É fumar um dublão Porque me encontrou, pavorou, sentou, dá briga de anjo Sentou, sai briga de anjo Você mulher do parceiro tic-tac movimenta xeré A posição fica de quatro Mamãe, eu não quero ver casa de anjo Eu quero ver o carro do Gidance O tão louco da puta ali Quanto, menina Tinha posição, tá parada da marquinha Mulher da marquinha fiada Vai, de quatro, marquinha afiada Em frente o espelho Marca, selada, marca lá no Instagram Marca no Instagram, vóra De quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro Vai! De lua de quatro pirâmides Amassa ela, chefe Amor Chama, chama A novinhada é sídico A VINHA TÁ SÍ 10 DÍCOTO É SÍ 10 DÍCOTO A VINHA TÁ SÍ 10 DÍCOTO Alô J.P que tá aí Alô J.P Descrito Alô J.P É pra dar até crítica Alô J.P TÁ SÍ 10 DÍCOTO TÁ SÍ 10 DÍCOTO Do chão SÍ 10 DÍCOTO Vai no chão Do chão Quica na vara Quica na vara Teta na vara Pra não Quica na vara Teta na vara Fiquemzinho dos crimes Quica na vara Teta na vara Quica na vara Teta na vara Quica na vara Teta na vara Parada, 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 parada Cabo pra pica Alô, Enzo, Alô, GB, faixa B Cabo pra pica Se ele for um branco Alô, menino Alô, MT Tá desse jeito gostoso Que me faz assim Tá desse jeito gostoso Alô, bebezão Ai, caralho Joga pro autobuzão A piensa A piensa A piensa Vai, cara Olha isso Olha isso E porra, McDonough 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 Mac it, Mac it, Mac it Joga pro alto Ai cara É vão que vão que vão que vão que vão que 될 Rajadão, rajadão É vai mulher de cuar Pintão, 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 pintão A Jadão de Sereca Mec, a novinha cinha A Jadão de Sereca Mec, a novinha tudo em busca Ela encosta, ela passa, ela bica, ela arrasa Vai, vai, você é tia Alô, Tele Tá na minha cara Ela encosta, ela passa, ela arrasa Vai, vai, você é tia Vem, GBZ, chama GBZ, rapaz Vai, você é tia 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai joga nele, joga nele, joga só na cara dele, na cara dele Ele pica família, sai e foi sequência 70 da BPM Partidor, mulher que é liceta, se quiser ficar por dentro de tudo Só seguir lá, só seguir lá, no Insta, vê que véi Arroba LC, vestidos, tudo junto, tudo escrito Tem nem babado não, nega E G10, é só mil, tá? Trouxe, tô com correndo Pode, 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 que nem me soca firme Pode, 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 que nem me soca firme Pode, 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 que nem me soca firme E essa sua, puta que pariu, puta que pariu Ela puxa sarro no balé, chega cacatando as nossas